Olá, minha querida Igreja Filadélfia. Estou com saudade de vocês e quero convidá-los para, no próximo final de semana, estaremos celebrando a Páscoa e a nossa Ceia do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo para o nosso drive-thru, repartindo o pão. Você terá a oportunidade de nos ajudar trazendo uma cesta básica ou alimentos para que nós possamos colaborar com as famílias que estão passando por necessidades nessa pandemia. E você estará também recebendo um kit com o pão e o vinho para celebrarmos a Ceia do Senhor. O nosso Geração Futuro também estará trazendo às nossas crianças uma lembrança, um kit de Páscoa. Conto com você no próximo sábado. O nosso drive acontecerá no próximo sábado, dia 3 de abril, aqui no estacionamento da IBFC, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Em meio a tantas más notícias, pudemos manter a esperança viva em nosso coração e levá-la a outros devido ao grande amor de Deus e a manifestação da sua generosidade na cruz de Cristo, nos reconciliando e nos dando vida e paz. Convidamos você a manifestar também a sua generosidade fazendo sua contribuição no drive, através dos alimentos, trazendo aí cestas básicas e também através da sua contribuição financeira. Que Deus te abençoe e estamos com saudades. Ao chegar na igreja, você será recepcionado pelos nossos pastores aqui no estacionamento. A entrada será pela Coronel Vicente e a saída pela Rua José Maia Filho. Traga sua doação de preferência no porta-malas do seu carro, pois ao entrar no pátio da igreja, nós iremos recolher de uma forma que você se mantenha seguro dentro do seu veículo. Nós do Geração Futura estamos com muita saudade das nossas crianças, por isso preparamos uma surpresa de Páscoa especial. Então, papais, traga os seus filhos no carro para receber essa surpresa. Amados, no sábado nós vamos ter como igreja um momento de oração. Venha, nós estaremos te recebendo. Vai ter um local que nós estaremos orando pela tua vida. Um local reservado e que você receberá a sua oração. Traga também o seu pedido de oração para nós estarmos orando junto. Ao participar do Drive-Thru Repartindo Pão, você receberá os elementos da ceia, ou seja, o pão e o vinho, para levar para sua casa e no domingo de Páscoa, dia 4 de abril, juntos no Culto Online, a gente celebrar a ceia do Senhor. Contamos com a sua presença. Continuamos sendo igreja, amando a Deus, amando uns aos outros e compartilhando a vida que há em Cristo Jesus e a esperança da ressurreição. Estou com saudades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto